Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje que eu tenho 3 latas de milho verde, vou começar escorrendo elas para dar seguimento a nossa receita. Depois de escorrer, vou adicionar 200 ml de água, em seguida adicionar o milho no liquidificador. Pessoal, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora eu vou adicionar 600 ml de leite, tampar e liquidificar muito bem, que vai levar o tempo aproximado de 5 minutos, ok? Pessoal, eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. E aqui já liquidificou, agora eu vou coar. Pessoal, e aqui estou usando milho de lata, mas você pode fazer com milho de espiga, que fica muito bom também, tá? Meus amores, eu já quero convidar vocês para se conectar conosco, assim você receberá em primeira mão toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Estamos no Facebook, Youtube e Instagram. Um beijão no coração de cada um de vocês e desde já, muito obrigada! Aqui eu transferi o milho já coado para uma panela, estou adicionando uma garrafinha de leite de coco de 200 gramas, vou adicionar uma caixa de leite condensado de 395 gramas, uma colher de sopa de amido de milho, misturar muito bem. E desse ponto em diante, eu vou ligar o fogo e assim que levantar a fervura, eu vou baixar e deixar cozinhar por aproximadamente 20 minutos ou até que fique bem consistente. Pessoal, é importante você ir mexendo sempre para o cural não grudar, ok? E aqui já cozinhou, agora eu vou transferir para um refratário, em seguida levar à geladeira por uma hora ou até gelar. Pessoal, e aqui vocês têm duas opções, vocês podem adicionar em um refratário para levar à geladeira ou podem adicionar direto em taças ou vasilhas pequenas que forem servir, tá? E está pronto o nosso cural, fácil de fazer e que fica simplesmente delicioso, agora é só servir. E na hora de servir, você pode usar a sua criatividade ao seu gosto. Você pode servir só o cural assim como preparamos e se gostar e quiser, com canela fica uma delícia. Meus amores, já me conta aqui nos comentários de onde você é e de qual lugar você está falando para que eu possa saber até onde chegou a nossa receitinha de cural. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. Façam aí na casa de vocês que vocês vão gostar. É uma receita fácil de fazer e que fica simplesmente deliciosa. Eu sou Gessiara Almeida do Culinária Aprenda, essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!